Olá Brasil, oi Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias, nesta sexta-feira maravilhosa, mas que gostoso né, muito bom, muito bom estar com você aqui, mais uma semana né, a derradeira, semana de luta, desafios, mas nós estamos aqui para levar informações e muita prestação de serviço para você, aliás, hoje né, dia 19 de novembro de 2021, hoje é o dia nacional da bandeira, isso é o dia da bandeira, é, não podemos esquecer, nós que somos patriotas não podemos, jamais, não é isso? Olha, você vai participar aqui junto comigo através do WhatsApp que é o 997824426, vai se inscrevendo aqui no nosso canal, canal SB Notícias é o canal que mais cresce no mundo, é o canal da TV SB Notícias, clica aí no gostei e ative o sininho, tá certo meu povo? Então vamos pra frente, que atrás está cheio de gente, final de semana chegou, e olha, a associação é de pais e amigos dos excepcionais de Santa Bárbara do Oeste, a PAI está realizando a campanha da pizza, tá bom? Isso, a campanha, olha, é só de falar de pizza já está água na boca, né? Eu amo pizza, viu? E a produção, hein? Gosta ou não? Pizza, falar pra você, viu? Lá em casa, não vou falar que todos os finais de semana, mas é um final de semana sim, um final de semana não. É, mas pizza pra mim é sagrado, né? Amo, adoro, amo pizza. Qual é o seu sabor preferido? Hã? Ah, eu gosto muito daquela, é, 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 é quatro queijos, né? Isso, muito queijo, é aquele queijo que derrete. Para, Wilson Araújo! Bom, não fique passando vontade não, tá? Porque essa campanha da pizza aqui da PAI pra ajudar essa entidade, você pode escolher, são quatro sabores. Temos aqui, né? Olha só, tem abobrinha, americana, calabresa e frango. O valor é de R$ 35,00 e os pedidos podem ser feitos através do telefone 3499-1811. Repetindo, 3499-1811. Ou pelo WhatsApp, 99577-6036. Repetindo, olha aí, 99577-6036. A retirada será na Secretaria da Entidade, na Avenida Tiradentes, 1580, na Vila McKnight. Tá bom? Ali, ó, ao lado do Santa Terezinha. Das 10 da manhã até meio-dia e da 1 da tarde até as 4 horas, tá bom? Até as 4 horas da tarde. Será no dia 3 de dezembro. Um forte abraço a todos os colaboradores. Volta pra mim! Os colaboradores aí da PAI. Um beijo no coração de todos vocês, dos alunos também, tá? Olha, um carro pode ter sido visto usado, olha aí, sendo usado na morte do personal trainer, o Rodolfo Pestana, de 30 anos. Ele foi apreendido pela polícia nesta semana, em Americana, após uma denúncia anônima. Vocês estão lembrados aí do caso desse rapaz, né? Pois é, ele foi encontrado morto na manhã de segunda-feira em uma área rural de Nova Odessa, na estrada Olindo Biondo, perto do limite com Sumaré, com sinais de agressão no rosto. A informação revelada, aliás, pela polícia civil, uma denúncia anônima foi feita à polícia, que apontou que o carro usado para transportar Rodolfo estaria em Americana, onde, segundo o denunciante, a vítima teria sido vista pela última vez antes do crime. Rodolfo era professor de educação física e numa academia lá no Jardim Paulista e morava na cidade Jardim em Americana, né? Então, agora a polícia está tentando juntar aí as peças do quebra-cabeça para chegarem a um denominador comum e tentar descobrir, através dessas investigações, quem matou, quem supostamente teria assassinado esses órgãos, esse personal do crime. Qual a motivação do crime? Nós estamos acompanhando esse caso aqui no Jornal da TV, SB Notícias. Bom, minha gente, amanhã, eu falei aqui no dia da bandeira, que hoje é dia 19, mas amanhã, dia 20, é o dia da consciência negra. E nós tivemos aqui, aliás, semanas atrás, um episódio muito triste envolvendo uma vereadora da raça negra lá na cidade americana. Ela foi alvo de discriminação racial, aliás, a suspeita, que era um grupo de pessoas, mas a suspeita é uma moça que fez lá as ofensas a essa vereadora na Câmara de Bandeiras. E amanhã é o dia da conscientização, dia da consciência negra. Amanhã é o dia 20, sábado. Amanhã é feriado em algumas cidades, aqui no Comércio de Santa Bárbara. Vai abrir normalmente até as duas horas da tarde, mas amanhã é um dia de consciência, né? E vai ter as exposições aqui na cidade, como o Fotografando Carolinas e o Osso Orixás, dentro da arte contemporânea. Estão abertas até o dia 30 deste mês, a população, alusão ao dia da consciência, né? Olha que coisa linda, né? Olha que maravilha, não? A entrada é franca. As visitas podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das nove da manhã até as cinco da tarde, lá no CEP Dom Eduardo Coique e também no Centro Cultural da Biblioteca Professor Léo Salô, respectivamente, tá bom? Então, olha aí. Vai até o dia 30 deste mês, hein? Até o dia 30 deste mês você está convidado para prestigiar essa exposição nesses dois locais que eu acabei de anunciar aqui para vocês, tá bom? Está falado no Dom Eduardo Coique e também lá na Biblioteca Professor Léo Salô. Para você, um ótimo feriado de amanhã, dia 20, Dia da Consciência Negra. Mais um bom trabalho para você que vai trabalhar do mesmo jeito. Lembrando que amanhã nós não temos o nosso jornal da TVS de Notícias, mas estaremos juntos às 11 horas da manhã com o programa Espaço Aberto pela Rádio Brasil a partir das 11 horas, o AM 690. Um ótimo final de semana para você e até segunda-feira, hein? Tá bom? Vamos ver se vai chover o final de semana, hein? Tá precisando, tá abafado. Mexeu com você? Mexeu comigo. Tchau, pessoal. Obrigado, Laércio. Toda a nossa produção. Tchau, tchau. Tchau, tchau.